A gente tem um banco longo, né? Que dá pra rodar tudo e fazer um bom basquete, dar intensidade. A gente tá procurando correr muito a quadra. Hoje, Moji jogou muito bem o primeiro tempo. Nós defendemos bem, mas caíram bolas deles, que nós precisamos de fazer alguns ajustes. E saímos com mais intensidade no segundo tempo. E eu acho que aí a gente conseguiu ter mais moral e ir pra frente. Bom, mais moral. Duas vitórias seguidas. Com a sua experiência, né? De ter jogado na Espanha e a experiência no Brasil. Olhando o que vocês fizeram nessas duas partidas, já dá pra imaginar como vai ser a temporada no NBB Caixa desse ano? Onde vocês podem e querem chegar? Certeza. Nós estamos prontos pra brigar o mais acima da tabela possível. O time tem qualidade. Nessas duas apresentações que o time tem, a gente fez o correto. Procuramos sempre na ofensiva o melhor arremesso possível. E na defensa, né? Acho que hoje melhoramos na defensa. E nós temos que cobrar sempre disso. A gente não vai ter jogos fáceis, não? Mas eu acho que podemos ganhar de qualquer chino.